Pelo menos 20 pais que contrataram um bufê infantil, isso em São Caetano do Sul, na BC Paulista. Eles denunciam que foram vítimas de um golpe. Por quê? Após pagarem a festa dos filhos, o local fechou. Agora todos procuraram o dono que sumiu sem devolver o dinheiro. Você vai ver agora na nossa reportagem do dia o drama desses pais. A única surpresa na véspera do aniversário do filho foi se deparar com as portas do salão trancadas. Nenhum sinal de que houvesse alguém do lado de dentro. Foi dessa forma que a expectativa de comemoração se tornou desgosto para a família de Caroline, com a festa de aniversário do filho agendada para amanhã. É uma festa que já estava com tudo programado, lembrancinha, convite, camiseta, decoração. É tudo, tudo, praticamente tudo. E agora é um sonho que vai por água abaixo. Meu filho é pequeno, tem dois anos. Ele ainda não entende, mas a gente entende e para a gente é muito difícil. A reserva foi feita em novembro, com pagamento de R$ 2.200 à vista. Só que há alguns dias recebeu uma mensagem no celular. Um comunicado do dono do bufê cancelando o evento por força maior. No texto, ele avisa que fará a devolução do dinheiro quando estiver em condições. Esse mesmo recado fez várias outras famílias se reunirem em frente ao bufê Mania de Alegria, em São Caetano do Sul. A situação da empresa, que funciona no mesmo endereço, há mais de cinco anos, atraiu pais e mães desesperados para entender o ocorrido. Eu vim aqui para tentar ver se era verdade, porque como era uma mensagem para o WhatsApp, não sei o que estava acontecendo, mas já passei a parte da manhã inteira procurando novos bufês para ver se consigo, em menos de dez dias, conseguir realizar a festa do meu filho de dois anos. A festa do filho de Andréia é só em março, mas ela pagou à vista quase R$ 2.000 ao dono do bufê para garantir a data e diz que se sentiu pressionada. Ele ficou em cima de mim para eu pagar à vista esse bufê, para eu pagar logo, para eu fazer logo a transferência do dinheiro. Se eu não fizesse a transferência, eu poderia ir atrás de um outro bufê, que não teria problema nenhum. Significa que ele estava precisando muito do dinheiro, não para a minha festa, mas provavelmente para alguma coisa particular ou para a festa dele. Leonardo trabalhava como garçom no bufê e se deparou com o proprietário na noite em que tudo estava sendo retirado. Simplesmente a gente passou aqui, ele estava retirando as coisas do bufê e estava indo embora com as malas, sem dar satisfação para ninguém. Ele conta que quase todos os funcionários estão com salários atrasados. Ele está devendo salário para muita gente, daí dos funcionários, está devendo aluguel para a dona daí. Todos os gerentes estão com pendência para receber, está devendo para todo mundo praticamente. Tentamos contato com o dono do bufê, mas não encontramos Ricardo Rabiatti da Silva. Na casa onde mora, uma vizinha disse que o empresário não estava aqui. O senhor Ricardo? Pelo menos 20 vítimas registraram queixa na delegacia de São Caetano do Sul. 16 delas tinham festas programadas para o mês de janeiro. O aniversário da filha de Ana Paula seria hoje à noite. Já estava tudo planejado, porque ele falou comigo dia 18 e dia 20, 28, se eu não me engano, ele já fechou com todos os brinquedos e ele já sabia. A Rúbia está inconformada com a situação. Investiu quase 3 mil reais para celebrar a realização de um sonho. Graças a Deus que ela é um bebê, ela não entende, então a frustração é da família, dos pais. Mas assim, eu tive muito problema para engravidar. Então a Rafaela, a minha filha, é tudo para mim. Então a festa seria para comemorar esse primeiro ano, essa nossa vitória, de ter conquistado a nossa filha, de Deus ter dado esse presente para a gente. Então é muito difícil, sabe?